Qual o investimento para você criar um estúdio fotográfico em 2024? E como se organizar financeiramente para isso? É o que eu te conto nesse vídeo. Cara, vou te falar uma parada aqui. Em cidades grandes, o custo é um pouco mais alto. Em cidades pequenas, o custo é um pouco mais baixo. Então é difícil de falar valores, mas entenda aqui, primeiro, quantos de vocês têm um carro financiado? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente, às vezes, é acostumado com a mentalidade que instauraram na mente dos brasileiros, que é carro é importante. Então muita gente tem carro financiado e tem medo de construir um estúdio. Pô, carro financiado você vai pagar pelo menos 50%, 60%, 70% mais caro porque você financiou ele, certo? Número 2, o carro financiado não te traz dinheiro. A não ser que seja um Uber ou, sei lá, taxista, alguma coisa do tipo. Entende que, muitas vezes, nós colocamos e investimos no lugar errado. Achamos que o carro vai ser importante para vender. Só que nós temos coragem de financiar um carro, mas não temos coragem de financiar o nosso sonho. Financiar aquilo que pode nos trazer 2, 3 carros por ano. Que pode nos trazer dinheiro. Então entenda, investir em passivo, investir em coisas que não te trazem rentabilidade, não é investimento. Investimento é investir naquilo que você coloca uma grana e traz muito mais resultado. Faz sentido? Então tomem cuidado com isso. Porque, cara, muitas vezes a gente dizem se der errado. Mas e se der certo? Porque nós geralmente pensamos primeiro nas coisas que vão dar errado para depois pensar nas coisas que vão dar certo. Só que muita gente vai lá e faz achando que é assim que tem que ser feito. De qualquer jeito. Não estuda, não pede ajuda, não faz direito. Porque se você fizer direito, não tem como dar errado. Então, cara, você pegar, locar uma casa, locar um espaço físico. Você precisa de um investimento do quê? 2, 3 mil reais mensais. Claro que para entrar, para fazer a coisa acontecer, você vai gastar mais, sim. Eu entendo isso. Você vai gastar mais. Às vezes a gente troca as coisas. A gente investe no lugar errado, investe para parecer mais do que investe para ser. Nós deveríamos investir para ser bons. Para provar para as pessoas que somos. E não para parecer bom com um carro boladão aí. Faz sentido sim ou não? Então, investir é o seu sonho? É o seu sonho ter um estúdio? Cara, é o seu sonho. Ou você sonha mais em ter um carro? Ou você sonha mais em ter uma câmera boladona? O que você sonha mais? O meu sonho não era ter um estúdio. O sonho do meu pai e da mamãe era. E eles deram duro. E quando a gente teve um caso aqui, de que as pessoas queriam a nossa casa e o nosso estúdio era debaixo da casa. Era alugado os dois, né? Eles pediram de volta. E não tinha contrato na época. E os caras começaram a infernizar a nossa vida para a gente devolver a casa e o estúdio. Numa cidade de 5 mil habitantes, a gente não tinha para onde ir. Não tinha lugar para alocar casa e estúdio sem pagar tudo o dobro. Duas águas, duas energias, duas internet, dois aluguel, dois tudo. Sabe o que a gente fez? A gente botou a cenoura na frente, com vontade de pegar ela, e botou uma cenoura atrás também. Porque qualquer coisa a cenoura estava cutucando ali atrás também. A gente construiu uma casa nova para os meus pais, e na sequência a gente construiu esse prédio de 700 metros quadrados. Eu nunca imaginei que consegui fazer isso. Nós nunca imaginamos. E nós não tínhamos dinheiro para isso. A gente colocou a cenoura, jogou o chapéu do outro lado do muro e fez a coisa acontecer. Financiamos uma parte da casa, financiamos uma parte do estúdio, menos depois que estamos muito antes do que a gente imaginava. Mas está feio. Por quê? Eu consegui crescer muito mais, eu consegui provar para as pessoas e consegui provar para mim mesmo. Consegui funcionários melhores que estavam dispostos a trabalhar aqui e levar a sério. Quando você está instalado, não é sobre o visual das coisas. É sobre você fincar uma bandeira. É sobre você colocar raízes em um lugar. E as pessoas sempre investem mais em pessoas que têm raiz do que pessoas que voam deliberadamente. Faz sentido? E a gente fincou a bandeira, porque a gente era forasteiro em picar na café. Nós não éramos daqui. Nós não somos naturais daqui. Eu vim aqui com 14 anos. Então a gente era de fora. A gente era forasteiro. Quando a gente fincou aqui a casa, fincou o estúdio, anos depois construí a minha casa aqui também, moro aqui. Hoje meus pais nem moram mais em picar na café, moram no sítio, no interior de Nova Petrópolis. Mas quando a gente fincou o estúdio aqui e a casa dos meus pais aqui na época, a gente fincou as raízes aqui. A gente mostrou para as pessoas que a gente não era forasteiro e que, sei lá, os caras iam contratar nós para um casamento daqui a um ano, um ano e meio e eu ia sumir. Eu tinha um espaço. Eu estava fixado aqui. Faz sentido? A minha pergunta para você é, você aí quer ser um forasteiro? Não tem nada de errado com isso. Talvez você seja do mundo. Talvez você seja do mundo e agora você esteja aqui e daqui ano que vem você esteja em Portugal, sei lá, na Irlanda, ou se você esteja na Argentina, ou sabe-se lá onde você vai estar dentro do estado, ou dentro do Rio Grande do Sul, ou dentro do Brasil. Não tem nada de errado com isso. Mas se você é um cara que quer fincar raízes, construir, não necessariamente construir, mas ter um espaço físico, é você plantar mais raízes neste ambiente. Então eu acho que é importante fazer isso, só que você tem que fazer isso da forma correta, sabe? Saber, estar do lado de pessoas que já fizeram, entender mais sobre isso, sabe? Aprender com quem tem estúdio, não cometer os erros, porque a maioria começa tirando a ideia do teto. Na minha opinião, o grande problema da fotografia é que a gente quer fazer tudo diferente, achando que tudo que a gente faz é novo e tem que ser diferente. E eu não sou o cara que vou tentar fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre vou aprender como as coisas são feitas e no meio do processo vou botar a minha cara e o meu jeito. Entende a diferença? Mas não precisa errar, como a maioria já errou. Faz sentido sim ou não? Não se cresce de forma organizada. Desconheço algum empreendedor que consegue crescer o seu negócio de forma organizada. Você sempre cresce desorganizado. Você cresce dando e colocando energia em um desses pratos, seja na gestão, seja no marketing, seja nas vendas, seja na autoria, e depois você corre para outro e melhora o outro, e depois corre para o outro e melhora o outro, depois corre para o outro e melhora o outro. Você cresce desorganizado, cresceu, organiza. Cresce, desorganiza de novo, organiza. Cresce, desorganiza de novo, organiza. É assim que a gente cresce. Então, quando o meu time está crescendo muito, e alguém diz, nós podemos organizar isso. Eu falei, segura a onda. Nós estamos em fase de expansão e crescimento. Não dá para crescer organizado. O que a gente tem que fazer é, organiza depois que cresce. Então, o que eu estou dizendo isso? No momento em que você traz e começa a fazer um estúdio, começa pequeno. Depois você arruma a casa e melhora o processo. Mas primeiro faz. Porque enquanto você não fizer, outras pessoas vão fazer. E depois você vai ser aquele infeliz colega de profissão que disse que teve a ideia de tudo, que queria ter feito tudo, mas não fez nada. Depende muito do que você tem para investir e principalmente o quanto e em qual momento você está agora. Você construir um estúdio, você criar um estúdio para não ter funcionário, não faz sentido algum. Por quê? Porque você vai ter que contratar alguém. Seja um recepcionista, barra, secretária, barra, editor, barra, ajudante no estúdio, barra, fotógrafo do seu estúdio. Por quê? Aonde está escrito que só você pode fotografar no seu estúdio? Um estúdio que traz resultado, ele tem serviços de baixo ticket, que pode ser não você fotografando. Tem serviços lá de médio ticket, que também pode ser que você não esteja fotografando. E você, como proprietário, como nome do seu estúdio, fotografa os serviços de alto ticket. Eu, por muitos anos, tive o quê? Fotografava no meu estúdio somente os serviços de alto ticket. Porque os serviços de médio ticket e baixo ticket, quem fotografava era meu irmão ou um outro fotógrafo que a gente tinha aqui. Tão simples quanto isso. Por que eu vou fotografar todo mundo? Pensamento grande, galera. Eu não estou dizendo para você fazer isso agora. Eu só estou dizendo que, se você está criando um estúdio, você já tem que ter essa clareza. Se você já tem um estúdio, mano, você está fazendo todos os ensaios no seu estúdio, você está deixando de crescer. Concorda comigo, sim ou não? Você está sendo o cabeleireiro que atende, está sendo o cabeleireiro que lava o cabelo, que corta o cabelo, que pinta o cabelo, que cobra e que dá tchau. Qual é o cabeleireiro que vocês fazem isso? Porque os cabeleireiros que eu conheço que cobra bem, eles têm ajuda. Porque fazer tudo sozinho é difícil. Só que o fotógrafo diz, não, mas é muita coisa, é difícil, por isso que eu não consigo crescer. Não, 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 é errado, é o contrário. Sim, eu sei que é difícil, mas por ser difícil, não é que você deixa de crescer. Por ser difícil, você precisa pedir ajuda, treinar alguém para conseguir crescer. Porque se você me trouxer motivos pelo qual você não cresce, cara, eu posso ficar a noite toda aqui, você vai me dizer vários motivos. Então sim, você vai precisar contratar para fazer o seu negócio crescer, a não ser que você seja mulher maravilha ou o super-homem que é capaz de fazer tudo sozinho. Eu não sou, eu acho que você também não é. Agora, vamos lá, tem uma pergunta. Como me planejar financeiramente? Gente, entenda uma coisa. Você não faz um estúdio baseado no dinheiro que você tem. Você faz um estúdio investindo naquilo que você quer, crescendo. Você faz um cálculo e pensa, quanto tempo vai dar de retorno? Chama ROE, retorno sobre o investimento. Ou seja, você não vai financiar carro e deixar de investir no estúdio sem financiar. É que nem a Power, eu sempre brinco assim, né? Os caras investem um valor X por mês para fazer X vezes 3, vezes 4, vezes 5. Isso é retorno sobre o investimento. O estúdio é a mesma coisa. Isso é um investimento real. Comprar um carro não é um investimento. Comprar as suas roupas chicas e bonitonas para parecer rica não é um investimento. Sabe aquele tênis que você pagou 500, 600 reais? Isso não é um investimento. O Kunz aqui andava de tênis rasgado por muito e muito tempo enquanto estava construindo esse estúdio. O Kunz não vinha ajudar a construir o estúdio. Eu, Kunz, não levantei nenhuma pedra na minha casa. Sabe por quê? Porque eu deixei para quem sabe fazer isso. O pedreiro que eu pago tanto a hora. E eu ficava focado naquilo que eu sei fazer. Que é faturar muito mais do que a hora do pedreiro. Faz sentido sim ou não? O que eu estou tentando te dizer é que o fotógrafo adora fazer força. Então ele diz, meu Deus, eu vou lá. Eu mesmo vou construir o meu estúdio. Eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo vou fazer aquilo. E às vezes você está fazendo uma tarefa de 10, 20 reais a hora ao invés de estar fazendo uma tarefa de mil reais a hora que vai fazer você crescer muito mais. A mesma coisa sobre o investimento de um estúdio. Às vezes as pessoas olham e pensam, meu Deus, eu só tenho tanto para fazer um estúdio. Isso é um estúdio, na minha opinião, focado. Se você tem o conhecimento certo, é que nem ensino. Você investe X para voltar a X vezes 2, 3, 4, 5. Esse é o caminho. Entende? Então a gente tem que saber aonde coloca a energia e coloca a energia da maneira correta. Então, na minha opinião, investir em estúdio é um investimento. Investir em conhecimento para ter, fazer esse estúdio performar é um investimento. Investir num carro é um investimento se você é Uber ou taxista. Mas o bom brasileiro recebeu na sua cabeça que ele tem que estar bem vestido, um bom tênis, uma boa roupa e um bom carro para parecer bom. Está tudo bem, você faz o que você quiser. Mas, ó, eu ando com o moletom da Banlec. Mano, cada um tem a sua pira. Cada um tem a sua autoria. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu só quero falar para você que, se você está empreendendo, cuidado para botar a energia no lugar certo. Porque se você botar a energia no lugar errado, moço, você é que está travando o seu crescimento. Você quer descobrir quando é a hora certa de você mesmo criar um estúdio fotográfico? Aí no seu negócio, seja o tamanho da cidade que for, ó, você pode marcar de forma individual e gratuita uma análise com o meu time, onde eles vão fazer algumas perguntas, entender um pouco mais do seu negócio e te ajudar a tomar essa decisão. Basta clicar no link que está na descrição deste vídeo aqui e marcar a sua análise individual de forma gratuita com o meu time. Fechou? Aproveita aí e bora acelerar. Quem sabe você não se torna um fotógrafo faixa preta, ou seja, aquele cara que fatura mais de 200 mil reais por ano, todos os anos do seu negócio de fotografia? Começa analisando o seu negócio, é analisando ele que você vai encontrar aonde acelerar. Clica no link que está na descrição deste vídeo e aproveita. Fui!